O príncipe preparava uma festa no palácio para o seu aniversário de casamento. Na cerimônia, ele planejava dar um presente para a Cinderela e dançar com ela. Que gentileza do príncipe comemorar seu aniversário de casamento! Ele te ama muito! E eu também o amo muito! Ele é tão perfeito! Sarah ficou com ciúmes ao saber dos preparativos para a festa. Já tá sabendo da festa de aniversário de casamento do príncipe? Sim, mas eu ainda não sei porque o príncipe ama a Cinderela e não você! Eu sei, mãe! Eu também não consigo entender isso! Eu sou muito mais bonita e inteligente que a Cinderela! A propósito, estamos convidadas! Eu prefiro morrer do que ver eles dois dançando! O príncipe também queria diversão na festa. Então, convidou o melhor mágico do país. Vai ter um mágico na cerimônia! Você sabia disso? Sim, isso é maravilhoso! Eu sempre quis saber mais sobre os truques de um mágico! Sim, Pofo, eu também! Enquanto isso, em algum lugar do palácio, Ross estava ocupada planejando seu próximo passo. Eu quero que você siga o plano, exatamente o que combinamos! Você não parece bem! O que houve? Eu tô com dor de cabeça e eu me sinto enjoada! Será que isso é nervosismo por causa da comemoração? Eu não gosto da Cinderela porque eu não posso estar no lugar dela! Não se preocupe! Você estará no lugar dela, minha filha! Eu vou ficar no lugar da Cinderela? Me diz como! Eu já planejei tudo! O mágico vai fazer um truque! E você que vai dançar com o príncipe! Como ele poderá trocar de lugar? É impossível! Ele é um mágico! É o trabalho dele! A costureira cuidadosamente fez o vestido que Cinderela usará na festa! Pofo, este é o vestido que usarei na festa! O que você acha? Eu adorei! Acho que vai ficar muito lindo em você! O tempo está ótimo! Vamos dar uma volta no jardim! Mas antes, vou tirar esse vestido! Mas quando Cinderela e Pofo saíram da sala, Rosa estava lá e não perdeu tempo! Aqui está o vestido que a princesa vai usar, mas isso é o que a minha filha deveria estar vestindo! O mágico assegurou-lhe que era fácil de manusear! Muito bom! Bravo! Você é muito bom no seu trabalho! Dignitários e convidados importantes para a cerimônia começaram a chegar ao palácio! Condes, condessas e duquesas! Está todo mundo convidado para a festa! E então, todos vão estar de olho em você nessa noite! Acho que realmente eu posso fazer isso e dançar com o príncipe? Claro que vai! Talvez até ganhe um beijinho! O mágico estava pronto para seu show! Você só vai ter que esperar nessa caixa aqui e depois sairá como Cinderela! Eu tenho que entrar na caixa? Sim! Você vai esperar nesse compartimento! O vestido está bom, mas ele vai reconhecer o meu rosto! O poder da magia! Confie em mim! Cinderela estava pronta usando seu novo vestido! Pofo, como estou? Você está linda! E a comemoração já estava começando! Rosa, não consigo encontrar Sarah! Ela vai participar da festa! Ela não está se sentindo muito bem, mas mandou lembranças para você! Era a hora do show de mágica! Mas que legal! Ele tirou o meu amigo de dentro do chapéu dele! É, mas a minha magia é tão boa quanto a dele! Disso eu não tenho dúvida! Naquele momento, o mágico convidou Cinderela para subir ao palco para realizar seu melhor truque! Espero que ele não faça Cinderela desaparecer! Todos se perguntavam o que aconteceria a seguir! Cinderela estava na outra caixa! Como será que ele fez isso? O príncipe e os convidados ficaram admirados e aplaudiram! Isso! Funcionou! Sarah tomou o lugar de Cinderela e sentou-se à mesa. Como você entrou na outra caixa? Eu não sei como isso foi acontecer! Faça silêncio agora! Seja uma boa coelha, Pofo! Você está me entendendo, não está, Pofo? Pofo suspeitou que algo estava errado quando ouviu o jeito que Cinderela falava. Vamos descobrir qual o segredo dessa caixa! Cinderela! Está aqui! O que está acontecendo? Cinderela, acorde! Vamos! Cinderela! O que aconteceu? Onde eu estou? O mágico colocou você nessa caixa e você dormiu! Então, quem saiu da outra caixa? A outra caixa? Diga-me, o que aconteceu? Cinderela não entendeu tudo quando Pofo contou a ela o que havia acontecido. Rosa está por trás disso. Aposto que a pessoa que tomou meu lugar é a Sarah. Ela não estava na festa. Vamos lá fora e acabar com esse jogo! Espera! Vamos lá! Eu tenho uma ideia melhor. O que vamos fazer? Pofo, você poderia me trazer minha varinha mágica? Enquanto isso, o príncipe estava prestes a dar o presente à sua amada esposa. Obrigada, meu príncipe! Você me fez tão feliz! Parabéns, princesa! O seu colar é realmente muito lindo! Afastando-se das pessoas, Pofo voltou com uma varinha mágica na mão. Agora é a minha vez de fazer um truque de mágica. Uau! O que você fez? Primeiro, vamos transformar Sarah em si mesma. Que horror pegar o presente de outra pessoa, Sarah! Devia ter vergonha! E agora vamos voltar para a festa! E o tempo foi descongelado. Aqui está o momento que esperávamos. O que aconteceu comigo? Sarah? Mas como isso é possível? Você! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto